Música Eu tendo a gostar mais de viajar do que de fotografar. Na realidade, fotografar para mim é um meio de fazer algumas coisas e viajar eu acabo conhecendo histórias de pessoas que para mim são mais importantes que a fotografia. No meu blog eu criei pensando nas pessoas que estão começando porque eu também estava começando. Então acaba que quando a gente está começando a gente consegue ensinar muito mais facilmente para quem está um passinho só atrás da gente. Quando a gente está 500 passos à frente fica praticamente impossível lembrar como é estar lá no começo. Então como eu também estava começando eu fui passando as informações, os conhecimentos tudo de uma forma mais fácil mesmo, mais simplificada sem nomes difíceis. Eu acho que essa foi a maior diferença. Quando eu criei o blog só tinha gente falando com nome difícil com palavras e nomenclatura. Então quando eu comecei a falar disso com uma linguagem mais fácil, mais didática até eu acho que isso fez bastante diferença. A Campus Party faz muito tempo que eu não vinha para a Campus Party. Eu vim em 2009 só. Então agora foi novo para mim assim. Eu vim sozinha ver assim como que era. que em 2009 eu vim com um grupo de amigos, era outra coisa. Agora eu vim só conhecer um pouquinho e ver como está diferente. Quando eu falo de direção eu vejo que pouca gente fala disso. Então a Márcia Chanizão foi uma pessoa que me mostrou um pouco que a direção é uma coisa possível de se pensar além da pose. e ela também, assim como eu acho que uma palestra dela ficaria um pouco por fora do conceito de Campus Party. Mas eu acho que é bom também. É bom ter uma coisa um pouco diferente. Eu acho que é bom também.